Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias com a palavra de Deus e dos Orixás. Oração anjos celestiais para realizar três desejos. Ó meus muito amados santos anjos, seres celestiais benéficos cheio de luz divina, abençoados espíritos nobres e limpos, que derramam as graças do céu sobre os homens. Você que é toda compaixão, generosidade e bondade. Me dê seu brilho, ilumine e guie meus passos. Encha meu espírito de coragem, limpe minha mente. Concede-me sabedoria e dirige-me em tudo o que faço. Abrir meus caminhos para tudo favorável. Para que minha vida seja feliz e cheia de boas oportunidades. Anjos da glória que estão perto do Criador. E desfrutar de sua presença esplendorosa. Permita-me louvar e louvar-te com todo o meu ser. Porque você me conforta, com você tudo é mais fácil. E sob sua doce, atenta e amorosa custódia. Recebo a proteção, defesa e proteção que me são necessárias. Eu Sei que posso invocá-lo a qualquer momento. Já que você está sempre voando ao meu redor cuidando de mim. Procurando o melhor para mim, me auxiliando em meus problemas. E ajudando-me a superar minhas ansiedades, deficiências e tristezas. Por esta razão, hoje estou diante de vocês com toda humildade. E coloco toda a minha confiança, minha fé e esperança. No poder de mediação que tens diante de nosso Pai. E diante da gloriosa Virgem Maria. Para te pedir boa sorte, sucesso, prosperidade e abundância. Manifesta-se na minha vida, no meu trabalho ou negócio. Pedir-te que triunfe o amor na minha vida sentimental. E meu coração sempre receba amor puro, bom e verdadeiro. E não sofra com ausências, infidelidades ou desgostos. Eu venho a você com humildade e segurança. Para pedir-lhe que me encontre forte e saudável. Que meu corpo é saudável, sem doenças ou dores. E protegido contra qualquer acidente ou perigo. Por fim, pedir-lhe que me encha de paz, tranquilidade e harmonia. E que alegria e felicidade se instalem em minha casa. No meu trabalho e nas pessoas que amo. Peço especialmente sua ajuda milagrosa e poderosa. Nestes momentos imploro que torne possível. Que meus desejos mais queridos se tornem realidade. Especialmente estes que eu fervorosamente peço. Faça aqui os três pedidos com muita fé. E com a certeza de que você sempre consegue. Assistência angelical, por mais difíceis que sejam as demandas. Espíritos gloriosos escolhidos por Deus. Meus santos e grandes irmãos. Hoje e sempre eu. Em ti espero com ilusão. Faça, eu imploro, que meus sonhos se tornem possíveis. Concedem-me que em breve obtenha do Altíssimo. Que é infinitamente bom, generoso, santo e justo. E vossa Rainha e Senhora, a amabilíssima Mãe Santa Maria. Eu. Sei que mais uma vez receberei suas bênçãos. E me trarás do céu as mercês que te peço. Também quero pedir-te que me ajudes a reconhecer Deus. Adorá-lo, glorificá-lo, amá-lo e serví-lo. Ser fiel e bom filho da bem-aventurada Virgem Maria. E ser gentil e benigno com os outros. Para que um dia possamos nos reunir na felicidade eterna. Meus anjos, espíritos virtuosos e puros. Que o sol do amor de Deus brilhe sobre mim. E defende-me dos dardos satânicos. Para me tornar como Deus me quer. Assim seja. Rezar três pais nossos, três ave-marias e três glórias ao Pai. A oração é feita por três dias consecutivos. Todos os dias, com total confiança, dirija-se aos bem-aventurados anjos e peça-lhes que sejam seus intercessores diante do Pai Eterno e da protetora Virgem Maria, peça-lhes os mesmos votos e não deixe de esperar que em breve os veja realizados e sua vida será mais feliz. Se desejar, pode acender uma vela azul clara ou branca. Não apagar até que esteja completamente consumido. Inscreva-se no canal e deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais sete amigos para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Obrigado.